Me dá um abraço Que isso, bom bom, você tá Especialista em sair cedo da fazenda Foi, se eu não me engano A outra foi na segunda também Por que você não consegue passar na segunda, Roma Sá? Não consigo Que coisa com essa simpatia, com esse coração, com essa emoção Hoje nós mostramos No público de casa Um vídeo compacto da sua participação É tanta vida, tanta coisa legal Sim Que pena, que pena, mas é um show Eu fico triste, sabe, porque eu me dedico tanto Eu sou uma pessoa tão honesta Eu acho que eu merecia estar aqui Pelo menos pra passar mais algumas semanas Não exatamente ganhar o prêmio Claro que todo mundo tá Mas eu acho que eu merecia estar mais um pouco aqui Mas foi tudo muito intenso Você foi brilhante Você fez a sua participação bem marcada Vamos dar uma olhadinha na volta da Clarinha Depois a gente vai continuar falando Ela tá lá, voltando pra sede Depois eu até, olha